E aí, fantasmais? Eu acho que a maioria de vocês deve conhecer o projeto do Bagdex, né? No início desse trailer aqui, o próprio criador vai explicar um pouquinho mais pra vocês que não conhecem sobre o projeto, que vai virar jogo em breve, mas de forma sucinta, é um pokémon brasileiro. Eles lançaram uma campanha de financiamento coletivo há algumas semanas, talvez meses, que tá fazendo bastante sucesso. Na época eu não gravei vídeo, então acho que chegou o momento de falarmos sobre isso. Mas antes, não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo, porque se vocês gostarem desse conteúdo, eu posso continuar cobrindo as novidades sobre a Bagdex, beleza? De uma forma parecida com o que a gente já faz com pokémon, né? Sempre que tem novidade, notícias, rumores, leaks, a gente faz um videozinho aqui. A gente pode também cobrir as novidades sobre a Bagdex, se vocês quiserem. E aproveitando pra pedir também pra vocês se inscreverem no canal da nossa nova parceira, a Epic Game. Tamo chegando lá a mil inscritos, e se todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui seguir e se inscrever lá, eu tenho certeza que a gente bate ainda hoje. Mas enfim, chega de papo, bora ver o trailer, vou falar pouquinho e depois a gente volta pra apontar algumas coisas. Oi, eu sou o Bag, e há algum tempo atrás eu criei o que é hoje o maior projeto autoral da minha vida, a Bagdex. São 151 monstrinhos baseados na nossa fauna, flora, cultura, folclore e muito mais. E depois de tanto tempo produzindo, eu jamais imaginei que a Bagdex ia alcançar tantas pessoas como ela alcançou. E por isso, o meu muito obrigado a todos vocês que estão acompanhando o projeto até então. Só que desde lá do começo, tem uma pergunta que é quase unânime nos comentários. Bag, vai ter jogo? Bom, e é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Em nome da Caramelo Games, em parceria com a Duma Ativa e os Castro Brothers, eu tenho o prazer de apresentar pra vocês Bagdex, o jogo. Bom, pra quem não conhecia, agora conhece. O próprio Bag, o criador do projeto, explicou o que é a Bagdex melhor do que eu poderia imaginar em explicar. Então agora, quem não conhecia, já tá ligado o que é o projeto. Tá? Então vamos acompanhar o trailer. Eu vou tentar falar pouco e fazer pouca pausa aqui. E aí no final a gente conversa um pouco melhor sobre o projeto. Mas eu já adianto que pra mim a coisa mais legal desse trailer é a música. Se liga só. Vamos juntos nessa onde a imaginação nos leva Com a coragem tudo podemos conseguir No universo desconhecido Um brilho intenso a nos guiar Na rica fauna e volta da terra Iremos lá Um sonho que se desfez Poderemos juntos sim retomar A jornada começou Na imensidão do céu azul E um passo de cada vez Poderemos juntos sim avançar A jornada começou Na Bagdex o mundo Para a minha jornada começou Com o seu novo a explorar Como o seu novo a explorar Chegou a equipe Carreta Bom, esse é o trailer, né? Deixa eu ver se tem alguma... Tem uma cena pós-crédito, mas vamos assistir daqui a pouco a cena pós-crédito Deixa eu voltar aqui pro início pra gente ir comentando algumas coisas que eu acho importantes, tá? Primeiro, né? A música que vocês ouviram aí, a música é muito legal, maravilhosa Segundo, eu acho que toda a temática brasileira é bacana Dá pra ver aqui já um jovem de chinelo, com fitinha na canela, camisa verde e amarela Tudo a ver com o Brasil, acho bacana Não precisa ser tão literal brasileiro, né? Acho que o jogo pode ter camadas de brasilidade, mas não precisa de uma literalidade Jogar na sua cara, que é um jogo brasileiro, pra que não fique tão nichado ao Brasil Pra que quem joga, sei lá, eventualmente fora do Brasil Consiga se divertir e eventualmente entender, né? O que que ele tá jogando Bom, isso aqui, até onde eu sei, já é parte da gameplay do game, né? Então, eu acho que o visual, em relação aos cenários, tá bacana Eu joguei, por exemplo, o Nexomon, que é um jogo de celular Que depois, se eu não me engano, migrou pra consoles Eu acho os cenários de Nexomon um pouco melhores ainda Então, acho que dá pra melhorar um pouquinho aqui Logicamente que depois da grana arrecadada no financiamento coletivo Eu acredito que isso vai acontecer Por exemplo, aqui embaixo de mim, né? Dá pra ver que tem um baguimão E me parece, claramente, que ele não tá em conjuntura com o cenário, sabe? Como se ele tivesse sido feito depois e colocado ali Logicamente que é isso que acontece, né? Mas não parece uma unidade entre os personagens e o cenário Como se o cenário fosse um PNG e os cenários fossem animados, renderizados depois Então, acho que isso dá pra melhorar Ainda que os cenários sejam muito bonitos Eu gostei especialmente, deixa eu ver se já apareceu, acho que não De um que tem uma feirinha de rua, né? Muito característica, aqui onde eu moro tem bastante E tem dois moleques brincando de futebol com um golzinho de chinela Acho muito da hora Mas enfim, vamos continuar Bom, aqui a gente tem os baguimão iniciais, né? São quatro ao invés de três, se a gente comparar com Pokémon Um parece do tipo grama, outro tipo fogo, outro tipo água, outro tipo pedra ou terrestre Isso pensando em tipagens de Pokémon Eu acho que eu vou fazer depois um outro vídeo falando melhor sobre os baguimão iniciais Se eu conseguir mais informações sobre eles Mas o que a gente pode ver aqui parece um inspirado numa arara azul Um mico leão dourado, uma capivara e um tamanduá, né? Eu já fiz vários vídeos de Pokédex brasileiros E essas são inspirações comuns que aparecem em várias Pokédex São animais bem típicos do Brasil Então faz sentido eles serem os iniciais Esse nome bolachoita maravilhoso Ainda que o certo seja biscoito Ele fica em cima do muro, digamos assim E combina bolacha com biscoito Cara, uma coisa sobre as batalhas Eu acho que a animação dos golpes tá bem legal Daqui a pouco a gente vai ver uma animação Mas eu acho que isso aqui ainda não tá 100%, tá ligado? Os golpes ali do lado, eu acho que eles estão dispostos de uma forma interessante Mas eu acho que ainda falta um acabamento melhor De novo, não quero ser muito rígido pra um trailer inicial Lógico que o jogo finalizado sempre é muito diferente daquilo que a gente vê num primeiro momento Mas só fazendo aqui algumas... uma análise, né? Como se eu fosse especialista Não manjo nada de desenvolvimento de jogos Não sei nem a nomenclatura técnica das paradas Só tô dando meus pitacos Independentemente disso, já tem várias coisas que valem a pena ser citadas E que são bacanas Por exemplo, aqui a gente tem uma clara referência ao calçadão da praia de Copacabana Acho isso muito legal Mas de fundo lá, a praia, por exemplo, tá meio chapadona Uma reta de areia, uma reta de água E acabou, acho que pode... isso pode ser eventualmente melhorado Aí tá a animação do golpe Acho que a animação dos golpes já tá bem bacana Isso aqui aparentemente seria o equivalente à Pokébola, né? Esse pentágono aqui embaixo Nexomon tinha algo mais parecido com isso Tem as cartas, né? É difícil mesmo fazer um item de captura tão carismático quanto uma Pokébola Que cabe na mão Mas a tentativa que foi por esse pentágono Eu confesso que eu não tenho uma ideia melhor Então eu fico com o pentágono mesmo Não sei o nome ainda, mas vou chamar de pentágono carinhosamente por enquanto Essa evolução aqui me parece claramente ter sido animada pra esse trailer Não acho que vai ser assim a evolução de todos os bagmãos no jogo Então é pegada meio Cavaleiro do Zodíaco, né? Os líderes de estádio me parecem o equivalente à Jean Leaders Aqui me parece que eles vão ser inspirados em famosos, né? Aqui eu acho que eu não consigo pescar ninguém Talvez a Xuxa aqui Talvez essa aqui seja a Xuxa Pablo Vittar, talvez Não sei Ronaldinho Gaúcho Aqui tem um aviãozinho Então eu chutaria que seria o Silvio Santos E eu acho que é isso Uma coisa que eu fiquei na dúvida é se todos os bagmãos que estão aparecendo nesse trailer Eles estão nos jogos finais Porque eu sei que eles vão refazer tudo do zero pra evitar problemas Então eu acho que não são todos esses aqui que vão aparecer no jogo final Então eu não sei se eu teria utilizado eles num trailer de campanha de financiamento coletivo, né? Pra evitar problemas justamente Mas talvez tenha sido uma homenagem aí aos bagmão que viralizaram aí nos últimos anos Enfim Baseados em lendas e folclores, beleza? Aqui tem alguns treinadores especiais que eles já revelaram Tem o Damiani aqui, parece elétrico, lutador e normal Tem o Cid do não salvo, psíquico Eu não sei se vai ter um tipo galáctico ou... Como é que pode ser? Não sei qual Extraterrestre, voador Aqui parece o último Noturno, fantasma, psíquico, celbit aparentemente Aqui é o Marcos Castro Esse aqui é o... Acho que é o Sonoro Esse aqui eu não sei o que que é Talvez venenoso e voador também Aqui tem Metal, Dragão e Grama, o Matheus Castro O Luba, Água, Fado e Normal também E aqui dois que eu não sei em quem serão inspirados Mas eles ainda não revelaram Aqui eu gostaria de fazer uma leve crítica Eu acho que o Damiani e o Luba De certa maneira eles conseguem representar uma galera que gosta de Pokémon né E que nunca abandonou a franquia Eu gosto muito do Damiani Gosto muito do Luba também que o Luba eu não conheço pessoalmente E eu sei que eles são muito fãs de Pokémon Mas tem outros aqui E eu acho que eles podiam ter pego alguém do ecossistema Pokémon da internet brasileira Eu sei que a gente está num nicho aqui Eu, Camaleão, Angel, Kaká E não só criador de conteúdo em foco de YouTube não Páginas como Vida de Treinador, Jogar Excelente, Streamers O Olivo do Pokémon Unite Eu acho que eles podiam ter pego pessoas que respiram Pokémon Por exemplo Ah, vamos fazer algum desafiante muito forte Pega o Gustavo Ada Que é campeão mundial de TCG Tá ligado? Ou então pega o Agat Que é um dos melhores jogadores do mundo O melhor brasileiro de Pokémon VGC Sabe? Usa pessoas que vêm do Pokémon Porque assim Eles não estão negando que eles são inspirados em Pokémon E eu acho isso legal Então eu acho que eles podiam dar um pouco mais de atenção Pra comunidade Pokémon Acho que eles poderiam ter dado um pouco mais de atenção Nesse lançamento Pra comunidade Pokémon Tá ligado? Se não fosse pra colocar como treinador Eles podiam, sei lá Ter convidado alguém Pra ajudar na divulgação O Vida de Treinador Eu tenho certeza que faria Um trabalho de divulgação único Porque eles são muito criativos Mas enfim Essa é só a minha opinião Porque eu sou de dentro da comunidade Tô sendo meio corporativista talvez Mas é isso Deixa eu... Deixa eu passar aqui Eu acho que essa customização aqui tá bem legal, né? Tem... Me parece ser bastante opção Numa pegada meio Tentém Tentém também Tem bastante opção Ali de novo tá o... Módulo pentagonal Parece que é o negócio E aí tem aqui um potencializar e jogar E aqui tem os tipos Parece como se você fosse clicando nos tipos E aí você aumentasse a chance De capturar um Pokémon daquele tipo talvez Me parece uma mecânica interessante isso aqui Eu nunca... Nunca... Nunca pensei nisso não Tudo bem que a gente tem as Pokébolas Que algumas capturam certos tipos com mais facilidade Mas achei interessante isso aqui Bom, tem um Bagmon aqui que é um chinelo, né? Deixa eu ver se dá pra ver se... Se tem um rostinho É, aqui parece só um chinelo Pregaiana, claramente inspirado na Havaiana Ó, os golpes tão bem legais Os golpes tão bem animadinhos Aí a gente tem um mapa Eu vi o Bagmon falando no Instagram Que ele teve muita dificuldade em fazer o mapa Que deu um trabalho absurdo E dá pra ver que ele tá bem caprichadinho Aqui dá pra ver o Christopher Dentô Dá pra ver por aqui O Jardim Botânico de Curitiba Tem umas praias aqui Isso tudo eu vi porque Eu acompanhei o Insta dele O Reels dele Daqui a pouco eu mostro o mapa em alta Pra vocês poderem ver também Agora vamos ver a cena pós-crédito aqui do trailer Esse R tá muito equipe Rocket, né? Cara, eles pegaram os dubladores da Jessie e do James, né? Os clássicos O R é pro Carreta Me parece inspirado em Carreta Furacão, né? Aqui a gente tá vendo o módulo pentagonal, né? Enfim, na mão ele não fica tão legal quanto uma Pokébola Mas, de novo É muito difícil fazer algo com uma Pokébola Mas, enfim Ah, do jeito que o James ali tá segurando Fica melhor, assim, né? Talvez entre os dedos fique mais legal Aqui ficou bacana Aqui como se fosse uma Pokébola Não ficou tão bom Porque aí a gente lembra de uma Pokébola Equipe Carreta, beleza Tá, o jogo será dublado Isso é sempre bastante bacana, né? Porque a gente tem meio que carência disso em Pokémon Deixa eu mostrar agora aqui o mapa que eu tinha mencionado Aqui que é o Jardim Botânico de Curitiba Que é o Palácio de Cristal, né? Bem característico Tem um pouquinho de neve aqui porque o sul é bem gelado Aqui tem umas praias Tem um monumento aqui que eu não sei qual é exatamente E tem bastante rio aqui em cima Tem uma árvore que parece no coração da Amazônia Enfim, o mapa tá bem bonito, tá bem complexo, né? Vamos ver como é que... O que a gente vai poder explorar desse mapa E por fim o lance das polêmicas que a gente falou, né? Deixa eu voltar até pro trailer Pra parte dos Pokémon Bom, dos Bagmon, perdão Eu não acompanhava tanto a cena E aí eu fiquei sabendo Todo mundo ficou sabendo, na verdade Que teve umas polêmicas de tracing Pra quem não sabe, tracing é meio que fazer um desenho passando por cima Plágio também Em nota eles falaram que... Que o projeto tinha começado como uma coisa mais divertida Baseado em memes E aí não tinha tanto essa preocupação Mas agora pro jogo isso vai ser refeito do zero Pra evitar qualquer problema O que é ótimo, né? Acho que é o mínimo que a gente espera que seja feito mesmo Pra não ter esse tipo de problema Pra gente não ter um jogo que é prometido A gente hype um jogo E aí depois o jogo é cancelado por algum problema legal Mas eu acho que não dá pra ignorar o fato de que Aconteceu esse tipo de polêmica, né? Eu acho que o meu limite O meu... Eu consigo entender Até você fazer um tracing de Pokémon oficial, sabe? Não é legal, não é o ideal Mas, sei lá, você faz algum tipo de brincadeira com Pokémon oficial Algum tipo de sátira de um Pokémon oficial E aí você vai lá, passa por cima E beleza Só que, pelo que eu entendi Teve problema também de tracing Em Pokémon feito por fãs Em fakemons Tá ligado? Então, isso é um problema chato E que, mal ou bem, vai dar uma manchada Pra uma parcela da comunidade Pra esse jogo, tá ligado? Lógico que eles vão fazer tudo o que puderem Pra corrigir isso E pro jogo final não ter zero vínculo Com esse tipo de polêmica Mas a real é que vai ter gente que não vai esquecer disso E eu entendo essa galera, né? Porque não é legal você, por exemplo Criar alguma coisa e ver alguém E roubar essa coisa passando por cima Isso já não é legal Quando você faz com algo oficial De Pokémon e tal Quando você faz com algo feito por um fã Como você, acho que é ainda mais chato De ser feito, beleza? Eles lançaram nota oficial Se explicaram Acho que a explicação é justa Mas também é justo Quem continua meio bravo com essa situação Beleza? Mas fato é que Provavelmente eles não vão ter problema legal nenhum Tudo vai ser feito do zero E provavelmente qualquer Pokémon que foi copiado Ou da Pokémon Company Ou de outros fake makers Serão excluídos do projeto final do jogo Beleza? A verdade é que eu tô animado Não tem como não ficar animado Pra um Pokémon brasileiro, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa Pra eles mostrarem pra gente Acho que a grana que eles estão arrecadando aí Com o financiamento coletivo Deixa eu ver com quanto já tá Já tá em 655 mil É muita coisa, né mano? Então eu acho que eles já vão conseguir Dar uma cara mais da hora pro jogo Eu acredito que o produto final Que a gente vai receber Vai ser ainda mais bacana Então eu tô ansioso pra isso Mas enfim Vocês podem entrar lá no site da Nuvem Que é onde tá tendo o financiamento coletivo Dá pra seguir o Bag aí Também nas redes sociais Pra ficar por dentro das novidades E também a Caramelo Games Os Castro Brothers E os Castro Brothers E a Dormativa Pra acompanhar aí toda a novidade Que eles liberarem Sobre o Bagdex, né? Beleza? Me conta aí nos comentários Se você tá animado Se você gostou Se você tá meio Com uma pulguia atrás da orelha Ou se você já tá meio que Não afim de jogar Por conta das polêmicas Me diz a sua opinião Sincera Sobre a Bagdex Aí nos comentários Que eu tô muito ansioso pra saber Beleza? Deixa o like Se inscreva no canal Compartilha o vídeo com os amigos E é isso Muito obrigado por tudo fantasma Mas pela força de sempre E até a próxima E até a próxima E até a próxima